Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Dessa vez não vou fazer biscuit, mas vou não ensinar porque eu não sou professora, eu sou curiosa. Eu vejo que tem muitas meninas do nosso meio, do biscuit principalmente, que tem dificuldade para colocar marca d'água. Eu já fiz um videozinho no meu canal, já tenho vídeo ensinando como colocar marca d'água usando o Photoscape. Só que hoje, acho que a maioria das pessoas que trabalham com biscuit, acabam utilizando o celular para fotografar e para postar as fotos. Às vezes nem passa, nem joga para o computador. Eu sou uma que, nossa, muito raramente agora eu jogo uma foto de um trabalho para o computador. Pelo celular eu faço tudo, né? Então, então vamos lá. Quando eu faço a edição da foto pelo celular, eu uso, além de alguns outros programas, o Fotogrid, que eu acho que é o mais fácil, é o mais prático, principalmente para quem não entende muito dessa parte de edição de fotos, tá? Então vamos lá. A gente abre aqui o Fotogrid, ele vai abrir. Ele deu até uma... tinha um tempinho que eu não usava ele. Então, quando eu fui usar ele para fazer, né, para tentar relembrar como é que fazer o vídeo, eu percebi que ele mudou algumas coisas, tá? Então vamos lá. Então, para a gente poder colocar a marca d'água na foto, a gente vai vir aqui em filtro, vai abrir a sua galeria. Não repare as fotos, tá? Que isso é loucura a mim e da minha filha tirando foto. Vai abrir sua galeria e você vai escolher a foto que você quer editar. Por acaso, eu só tenho uma foto aqui de biscuit, porque eu já subi tudo, tá? Eu venho aqui, escolho a foto, vai aparecer a foto aqui, tá? Aqui na parte de baixo tem várias opções, tá? Tem original, filtro, fundo, sticker, texto, borrão, recortar. Então você vai trabalhar na sua foto tudo aqui nessa parte de baixo. Tá vendo? A princípio eu vou aqui em filtro, tá? Primeiro eu vou em filtro para mostrar para vocês um pouquinho. Filtro aqui, ó, você altera, altera a cor, enfim, a qualidade da sua foto. Olha, vai aparecer aqui algumas opções. Aqui é original, você vai mudando, se você quiser mudar, tá vendo? Ó, você vai mudando, tá? Preto e branco e por aí vai. Ó, tá? Vintage, esse daqui. Olha, que legal. Então a gente tem várias, a gente tem várias opções bem, bem legais aqui, tá vendo? Eu gosto dessa daqui, eu não sei porquê, mas eu gosto dessa daqui. Bom, fei, editou, do jeito que você gostaria de editar, você vai lá em cima, do lado direito, e vai clicar em aplicar, tá? Ele vai salvar e vai voltar para aquela tela. Ah, mas poxa, eu queria tanto um fundo legal para o meu, para a minha foto. Você vem aqui em fundo, olha, tem vários fundinhos aqui. Aqui tem um novo, que eu baixei ainda há pouco, tem muitos. Tá vendo, ó, que bonitinho? É tudo tipo tema de primavera, passarinhos, alguma coisa assim, tá? Tá? Então se você quiser, você escolhe o fundo, ele tá aqui atrás, ó. Você escolhe o fundo, ele aparece lá atrás. Se você quiser que ele apareça, é só diminuir um pouquinho a foto. Ó, com os dois dedinhos, coloca os dois dedinhos, diminui, aumenta, tá? Eu vou deixar ele aqui. Pronto. Deixei ele aqui, tá bom? Agora vamos lá, existem outras edições, tá? Isso aí vocês vão dando uma explorada no aplicativo, que vocês vão conhecendo, aos poucos, pegam uma foto e trabalha nela, não gostou, faz outra, e por aí vai, tá? Então, a gente vai vir aqui em texto, tá? Vai vir aqui em texto, e você vai escrever o que você quer, o que você quer colocar na sua marca d'água. No meu caso, eu uso Ju, Viana, Arteis. É esse o logo, o logo que eu uso, tá? Você aperta o Vzinho aqui do lado, vai aparecer ali. Tá vendo que a minha já até tá, a minha já está até com a marca d'água, mas deixa eu voltar lá aqui pro, voltar aqui pro original, pra eu poder mostrar pra vocês. Pronto. Tá? Você vai escrever lá, aí vai ficar, vai aparecer normalmente na cor preta, deixa eu botar preto aqui. Cadê? Aqui, logo no início. Tá? Normalmente ela vai aparecer mais ou menos assim. Ó, Juvena Arte. Mas eu não quero esse Juvena Arte na frente da minha peça, porque vai atrapalhar, né? Do cliente, do possível cliente, ver os detalhes da minha peça. Deixa eu botar aqui a foto no lugar. Então, eu clico aqui em texto de... Desculpa. Eu clico em cima da... Da... Do nome, tá? Aí vamos lá. Aí a gente vai aqui, ó. Aqui você escolhe a letra, o tipo de fonte. Deixa eu botar ele mais pra cima, pra que vocês vejam. Ó, vai mudando. Tô vendo? Ó, ó. Tem várias opçõezinhas aqui, tá? Eu vou escolher lá a primeira mesmo, tá? Aí aqui é alinhar. Você bota mais pro lado esquerdo, mais pro meio, mais pro lado direito. Aí eu vou deixar centralizado mesmo, tá bom? Aqui, nesse outro, você muda a cor. Tá? No caso, eu vou botar branquinho. Branquinho. Tá? Aqui você pode também colocar um fundo na foto. Só que eu costumo não... Eu costumo não colocar. Ó, tá vendo? Ficou com fundinho, ó. Ficou com fundinho na foto, tá? Eu não costumo botar, não. Tá? Então vamos lá. Fundo. Vamos remover esse fundo. Só clicar aqui em nenhum. Aí vem a parte do... Da marca d'água em si, tá? Que é aqui. Opacidade. Você clica ali em opacidade. E vai abrir uma janelinha pra você. E você vai vendo, ó. Ó, ó. Bem transparente, menos transparente. Ó. Se botar lá no final, até some. Ó. Tá? Normalmente eu boto assim, mais ou menos. Tá? Aí você vem... Aí você vem aqui, ó. E você pode mudar a posição da sua marca d'água. Diminuir, aumentar. Tá vendo? Ó. Tá bom? Ah, mas eu quero mais de uma. Eu quero mais de uma. Você vai lá... Você vai lá novamente. Clica aqui. Você vai lá novamente no texto. E vai escrever o que você quer. Juvena Artes. Dou um okzinho. Tá vendo? Ele já vem editado. Pra você. Da última... Da última formatação que você... Que você deixou. Entendeu? Você vai lá de novo. Tá? A mesma coisa. Opa. Ju. Viana. Artes. Ó. Você tá vendo? Aí você pode mudar de posição. Ó. Só clicar em cima, ó. Ó. Tá vendo? Você pode botar... Um em cada lado. Aí vai da sua criatividade. Você pode apenas botar uma. Deixa eu aumentar essa daqui. Você pode apenas botar uma grande aqui no meio. Meio que de lado. Aí você fez... Ai. Mas eu fiz muito. Não gostei. Você vem aqui no xizinho. Você deseja apagar assim? Tá vendo? Ah. Eu quero deixar só duas. Eu quero deixar três. Eu quero deixar quatro. Isso aí vai da sua criatividade. Vai da sua... Da sua imaginação. Tá bom? Aí terminei de fazer tudo. Você vem aqui. Salvar. Vai aparecer... Vai aparecer salvar... Salvar e compartilhar. Você bota aqui. Tá? Salvamento concluído. Tá vendo? Salvar opção. Pronto. Ele já tá salvo. É só você fechar. Vai lá na sua galeria. E ele tá aqui. Ele vai direto pra pastinha do fotogrid. Tá vendo? Tá bom? É bem... Bem simplesinho. Tá? Espero... Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo no comentário. Não esqueça de curtir. Compartilhar à vontade. Porque tem muita gente em grupos. Eu tô pra fazer esse... Eu tô pra fazer esse vídeo há bastante tempo. Só que... Só que eu acabei não fazendo. Porque... Enfim. Não tava conseguindo retornar com o meu canal. Agora tô retornando com o meu canal. Então... Sempre que eu tiver uma dica legal. Que eu... Que eu... Manjo fazer alguma coisa. Eu vou fazer um videozinho pra mostrar. Tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus.